Salve, salve amigos do canal, estamos aí com a Tiger 900, a minha motoca que eu gosto muito já tem um ano que ela tá comigo, ela está com 8 mil quilômetros, fiz aí a revisão dela de um ano, o que não deu é 10 mil quilômetros em um ano, tá na garantia, são dois anos de garantia e foi até barato, foi acho que 700 pau, e assim, barato em relação, é caro, mas é barato em relação às outras motocletas, eu fiz há uns 2, 3 anos atrás de uma Adventura 850, depois de muita choradeira eu consegui 1.200, só para vocês terem noção, então vou falar um pouquinho sobre mim, eu me chamo Adalto Gomes Filho, eu tenho 50 anos, eu ando de moto desde 4 anos de idade, sou muito voltado para o off-road, sempre fiz trilha, enduro e quando foi no início de 2010, no início da década passada, eu comecei em 2012, 2013, comecei a andar nas Big 3, tive algumas, gosto muito da Teneré 660, tive várias, tive algumas BMW, 800, 1.200, 850, e por causa de um amigo que me encheu o saco para eu pegar uma Triumph, uma Tiger 900, eu peguei, fiquei apaixonado e hoje estou com ela até hoje, e eu já tive nesse período, tem um ano que eu tenho essa moto, eu tive outras motos, tive KTM 990, tive outras motos, mas essa nunca desfiz, que eu gosto muito, eu ando muito bem com essa moto. Então, a gente tem um vídeo falando sobre essa moto ainda zero, porque quando você compra uma moto zero, tudo é lindo e maravilhoso, então, pô, eu comprei a moto zero, a moto é boa pra caramba, aqui não sei o que, parará, até você andar nela aí seus mil, dois mil quilômetros, para ver que a moto tem um monte de probleminha, um monte de detalhe, a moto esquenta, a moto faz não sei o que, parará, eu vou falar que essa motocicleta para mim não tem defeito, e eu adoro a moto, não tem defeito. Tem gente que fala que aqui esquenta um pouco, dos dois lados, né, mas desenvolveram agora há pouco tempo, tem no AliExpress, eu vou deixar até um link aí, um pedacinho de metal que bota ali para não esquentar mais. Não me incomoda em nada, entendeu, mas eu vou botar lá porque tem gente que incomoda, mas a moto para mim é perfeita, estou andando um ano, gostei para caramba, não tenho nenhum tipo de problema. Eu vou falar agora dos acessórios que eu coloquei na moto, que são acessórios bem particular, tá? Então o que eu fiz aqui? Aqui tinha um buraco aqui, ó, eu coloquei esse detalhezinho da Triumph, comprei no Mercado Livre. O pneu, eu comprei o Mita 07, que é um pneu mais off-road, que eu gosto de andar no off-road, isso aqui já é o segundo. Adalto, mas você acha que eu devo botar um pneu desse na moto? Se você for do off mesmo, anda em estrada de chão ruim demais, às vezes entra até numa trilha, é legal. Se você anda em uma estrada de chão bem leve, você pode comprar o Anakia de Ventro, que é um pneu muito bom também, e ele tem inclusive uma durabilidade maior do que esse. Esse pneu, para mim, durou basicamente 7 mil quilômetros, não durou muito além do que isso. E é um pneu não muito barato, o conjunto hoje eu acredito que esteja uns 2 mil reais. Outra coisa que eu coloquei na moto, esses protetores daqui da Start, que são bem legais. Adalto, porra, eu acho isso feio. Você sabe, cara, que é feio ou é um troço muito particular, né? Mas sabe que esse da Start, cara, ele encaixa perfeitamente? Eu vou pegar um ângulo diferente, ó. Nem parece que tem, cara. Minha moto é preta, olha só. Parece que tem esse protetor? Nem parece que tem o protetor. E é bem interessante, sabe, cara? Porque, pô, leva um tombo, leva alguma coisa, não machuca a moto, né? Não fica caro. Ah, pô, a moto está inseguro. Mas ajuda muito, tá? Ajuda muito, muito. Todo mundo usa. Ele é muito reforçado. Ele tem ali uma... Uma... Como é que se diz? Um reforço a mais, tá vendo? E outra coisa, não é pesado, tá? Ah, mas esse troço deve ser um chumbo. Não, não, deve ter uns 3 ou 4 quilos. Não deve ter mais do que isso. Pelo que ele vai te ajudar, é mixaria, é pouca coisa, tá? É bem legal. É da Start Racing. Vou botar também um link nos nossos comentários, nos nossos... Nas informações do vídeo. Outra coisa aqui também, tá? Coloquei o mantecedor de direção da Max Racing. Muito bom também. Eu utilizei aqui a... Ele vem com um suporte da Max Racing completo, tá? Eu não quis usar. Eu quis usar o meu da Anker, que eu coloquei. Eu coloquei uma elevação aqui da Anker. Deixa eu ver se fica aqui melhor. Tô filmando em modo cinema. Eu coloquei aqui o elevador e a elevação aqui, ó. E que joga pra trás da Anker. E aí, o que que acontece? Eu gostei disso aqui. Então, eu dei um passe aqui, muito pequeno, no torno. E utilizei o da Anker. Mas vem da Max Racing completo. Não é caro. Acho que é 1.200 ou 1.300 reais. Vou botar também um link aí. Muito bacana. Resolve bem. Eu adoro. Essa moto, ela é boa, né? Pra andar na... É arranhado? Não. Ela é boa pra andar em alta velocidade. 130, 140, né? É o que eu gosto de andar. Eu não gosto de andar mais do que isso. Alto pra mim é isso aí. Não adianta rir não, porque pra mim já é muito. E com o amorcedor de direção, a moto fica mais mansa. Assim, ela não fica vibrando. Ela não fica chacoalhando a mão. Ficou bem legal. Outra coisa também. É um protetor de farol, tá? É barato e vale a pena, porque o farol é uma fortuna, tá? E eu botei aqui também, eu comprei aqui no Mercado Livre, ó. Esse suporte aqui pra colocar a base do Garmin. Eu tenho um Garmin, acho que é o 395, né? Um GPS. Eu gosto de GPS raiz mesmo, tá? Se você quiser colocar o celular, você pode comprar essa base também no Mercado Livre e colocar uma base, um suporte pra você colocar telefone celular, tá? É bem tranquilo. Uma coisa que eu falo aí, né? Porque eu falei no outro vídeo. Eu adquiri essa motocicleta com a Kátia. Eu vou deixar o telefone dela aí, no Rio de Janeiro. Ela é uma senhora, ela é espetacular. Ela é ótima vendedora, tá? Ela é muito confiável. Ela não vai te passar pra trás. Não vai te enrolar, te enfiar plano que você não vai usar. Ela é muito correta, tá? Então, eu indico a comprar com a Kátia. Eu não tô ganhando nada, nem um centavo. Eu só fui muito bem tratado. E eu indico ela pra todos os meus amigos e as pessoas que me seguem aí no canal. Adalto, cara, eu faço trilha também e eu sou da turma da trilha. O que você acha em adquirir essa motocicleta pra fazer o off-road? É a melhor moto que eu já tive no off-road. A suspensão é espetacular. Você tem na traseira o retorno, você tem a compressão. Na dianteira você não tem a compressão, mas você tem uma regulagem ali em cima, ali, bem legal. Eu curti demais. Ela é, ao mesmo tempo, macia. Ela tem uma pegada gostosa. Ela no off-road é muito boa. Ela desliga mesmo. Você consegue dar uma acelerada forte nela. O posicionamento dela é muito bom. Eu gostei muito dessa moto no off-road. É muito legal. Vale muito a pena. Eu andei várias vezes. Da porra, tem medo de cair? Não, cara. Porque a gente tem esses protetores, cara. Não cai não, entendeu? É bem tranquilo, tá? Eu sou baixinho. Será que eu vou andar bem nessa moto? Existem várias regulagens de banco aí. Então, você pode botar a regulagem mais baixa e você pode ter um banco especial low para você andar nessa moto aí, que vai ficar bem legal também. Comparativos finais, né? Para finalizar esse vídeo, essa moto é a Rally Comum, não é a Rally Pro. Então, no outro vídeo anterior, vou botar um link também do vídeo anterior aí para vocês verem eu falando. Por que eu quis a Rally Comum e eu não quis a Rally Pro. Qual foi a minha... Por que da minha escolha, tá? E eu estou muito satisfeito. A moto está comigo já tem um ano. Andei 8 mil quilômetros rodado. Andei 8 mil quilômetros nessa moto. Vocês vão rir de mim, mas eu, como eu negocio motocicleta, né? Eu tenho um site, chama Motobrechó, motobrexo.com.br. Tem 22 anos que eu mexo com motocicleta. Então, eu tenho várias oportunidades aqui de comprar, vender. Essa moto eu não fiz questão nenhuma de vender. Teve pessoas que vieram aqui. Ah, me vende a moto, eu quero a moto. Não quero, não venda essa moto. Eu gosto muito dessa moto. Pode ser que eu venda no futuro para adquirir outra igual. Modelo novo. Ah, porra, essa é a 22 ou eu pego o modelo 23 ou o modelo 24. Porque a moto é espetacular. Me atende demais. É leve, é boa de andar, é forte. É, porra, tudo de bom, irmão. Eu não tenho nada para falar dessa moto. Nada. Expensão gostosa. A dirigibilidade dela é boa. Ela é boa de curva. Ela é boa de tudo. Ela é boa de tudo. Vale muito a pena. Pode comprar a moto sem medo. Vou falar novamente. Eu não estou ganhando nada para falar isso. Eu paguei a minha moto. Eu comprei na Triumph. Eu não conheci a Kátia. Eu nunca tinha visto a Kátia na vida. E ela me atendeu super bem. E é por isso que eu indico ela. Eu detesto ser passado para trás. Eu detesto joguinho de vendedor com taxa. E eu acho isso o fim do mundo. Então, tudo que eu faço aqui com meus clientes no Moto Brechó, eu vi na Kátia. Então, por isso que eu indico a Kátia para a turma comprar as motos com ela. Porque não tem enganação. Outra coisa. Adalto, porra, cara. Só um detalhe. Adalto, a Rally comum, cara, não vem com o farol de milha, cara. O farol de milha é muito importante. Esquece. É porque você nunca viu o farol funcionando. Tanto o baixo quanto o alto é espetacular. Eu nunca vi nada igual. E eu tenho problema estar no olho. Eu não consigo enxergar de noite. Essa moto eu não tenho nenhum tipo de problema. Eu adorei a moto. O funcionamento da moto é espetacular. A moto não bate corrente. A moto não faz barulho. Não faz barulho de placa. A moto não faz barulho de nada. Eu sou muito chato com barulho. A moto não faz nenhum tipo de barulho. Ela é espetacular. Pode comprar sem medo. É isso aí. Se curtiu o vídeo, deixa o like. E se ainda não é assinante do canal, assina aí para a gente para fortalecer. Valeu, valeu. Até a próxima. Vamos que vamos. Tchau.